O programa Vitrini só tá começando, mas deixa eu ir aqui com o meu chefe especial, tava feliz demais, chefe, porque hoje tem a receita que eu amo, que tem o nosso quadro especial Alimentos do Mar, junto com a Qualimar, e hoje tem uma receita com camarão, é isso aí meu amigo? Isso é isso, vamos fazer um calzone de camarão. Calzone de camarão, eu fico acompanhando vocês toda quarta-feira que tem esse quadro aqui, eu tava esperando o meu momento, e o meu momento chegou no vitrine de comer, não, o Claudio, que eu sou super fã do trabalho dele, aliás, essas receitas maravilhosas, e com camarão hoje, então o programa tá bom, vice-apresentador, esse calda peço, camarão, bom demais, né? Ah, aqui a gente vai ser feliz hoje. Hoje vai ser feliz? Sim, lógico, é, olha, com essa delícia que a gente tem aqui na mesa, não é mesmo? Bom demais, né? A gente tem um VT agora, produção? Bora pro VT, pra gente começar aqui a nossa culinária. Iniciamos o período de quaresma, aprendendo a fazer hoje um calzone, um calzone de camarão, junto com o chefe Flávio Fontana, e aí, chefe? Ah, Godoy, vamos lá, né? Diferente, né? Gostoso, hein? Nossa, isso aqui é um prato típico da Itália, a Itália é uma península, né? Ela sai do continente e vai lá pro fundo, né? Bom demais. Aí, chefe Flávio, vamos ver então agora os ingredientes, vai aparecer na tela também pra você anotar aí de casa. Ah, é, tem, agora você vê como é que é esse negócio, rapaz, eu sempre tenho dificuldade isso aí, viu? Agora tá na tela. É, vamos ver. Se consegue chegar, eu te ajudo aqui. Ah, sim, vamos lá. Ó, pra massa, então é, 225 gramas de farinha de trigo, certo? Aí, 160 gramas de água, 2 gramas de fermento biológico seco, 4 gramas de sal. Azeite de oliva, a gente vai usar só pra molhar um pouquinho lá no fundo, na hora que a gente voltar a massa, que ela já vai tá pronta. Pegar uma ligazinha ali? Isso, lá no fundo, só pra não grudar. Você tá falando? Tô aqui já salivando, gente, o taurino, o tal do taurino é complicado, né? Ó lá, e o recheio, a gente vai colocar 250 gramas de camarões limpos e depois a gente vai colocar 2 dentes de alho picadinhos, uma cebola pequena, 4 tomates maduros, pimenta dedo de moça a gosto, sal, azeite e mussarela ralada depois pra gente poder colocar, fazer o fundo do calzão. Fazer aquele fundinho, né? Beleza? Aquele gostinho especial. Gente, essa receita daqui a pouquinho vai estar no nosso Instagram, tá? Do Vitrine Revista, nosso Instagram oficial. Então se você não teve tempo de anotar ou tirar a foto da tela, apesar que tem o nosso QR Code aí, ó. QR Code legal. Aqui, só apontar a câmera aí que você vai direto pro nosso QR Code pra você no nosso Instagram já seguir, já tá seguindo o Vitrine, né? Bacana, lógico, sempre, né? Bom, bom demais. Ó lá, ó, vamos fazer assim, azeite pra dentro da frigideira, já quente, sempre já quente a frigideira. A frigideira já tá aquecida. Ó, é importante isso aí, viu, Godoy? Olha só, sal em cima do camarão, vamos mexer o camarãozinho pra gente dar uma salgada. Esse camarão é bonito, né? Lindo, você viu? Lindo demais, olha isso, gente. Olha aqui, ó, Godoy, ó. Ó, eu sou um apaixonado por camarões, mas esse aqui da Qualimar é muito, muito bom. Eu sempre pego lá no muflato, que eu amo. Eu fico com dó, tem uns amigos que são alérgicos a camarão, gente. Entendo. Fico com dó, porque, olha, vocês não sabem que é bom. Dá dó mesmo, né? O Godoy, olha só, agora, importante, a gente tá sempre com a frigideira alto, com fogo alto, tá? E a gente ter os camarões aqui só pra selar. Você deixa ela alta por quê, Flávio? Pra poder, eu só quero selar o camarão. Ah, só dá uma seladinha, senão é fritar. Não, só vou selar o camarãozinho. Porque o camarão aqui, ele vai fazer o seguinte, eu vou dar uma base pro meu molho e vou retirar o camarão e depois eu vou voltar a hora que o molho estiver pronto, porque aí eu preservo o ponto do camarão. E vai usar a mesma panela pra ficar com gostinho? A mesma panela é o gostinho, é isso que eu quero, eu quero o gostinho, né? Eu separei alguns, ó, com o rabinho, outros eu tirei o rabinho. Os com o rabinho são pra eu dar o acabamento final em cima do calzone, tá? Pra ele ficar bonito. Pra fazer algo decorativo? É, isso, pra decorar. Gente, que cheiro é esse? Pelo amor de Deus. Não é, padre? Muito bom, meu Deus. É isso aqui, certo? Agora, a gente já deu uma seladinha nele. Já deu um susto no camarão. Isso, aí agora nós vamos retirar o camarão, né? E vamos começar a fazer o nosso molhinho, certo? Então vamos pegar aqui, ó. Esse é o ponto, né? Não tá, ó, só deu um... Ó, você viu? Selou. Só selei ele, só, só deu uma esquentadinha nele, só. Porque depois ele vai no molho, o molho tem que reduzir um pouquinho, e depois vai no forno de novo. Então a gente vai dando medida pra esse camarão, certo? Dando medida de forno, né? Agora aqui, a gente já tá com a panela quente, vamos colocar o alho. Agora o cheiro, então, vai acabar com esse apresentador que tá em jejum ainda. Agora vem. O alho tá em jejum? Tô em jejum. Tô fazendo aquela dieta, jejum intermitente. Ah, é? É. E agora? Mas acaba agora a sua dieta? Não, deu certinho. Eu fiz as contas pra comer aqui no programa. Não, daí também daí é sacanagem no comer. Não, aí não pode, né? Do chefe Flávio, ainda camarão, qualimar, meu Deus. Ó, você tá vendo que o alho já tá trazendo o cheirinho do camarão junto com ele, né? Eu tô sofrendo. Aí, ó, entrou a cebola. Uma cebola pequena, tá? A gente não quer um molho assim, muito molho, a gente quer um molho mais poupudo, sabe como é isso? Né? Então, aí, aqui, ó, um pouquinho mais de óleo que a gente vai precisar e tal. Ó, dá uma puxadinha e entra a pimenta. Você gosta de pimenta? Amo. Oba. Chefe Flávio, eu acho que não tem o que eu não gosto, viu? Ah, tá. Aqui, ó. Muito bom. Então, a gente vai deixar ela um pouquinho aqui. E agora entra. Ó, eu não coloquei na receita porque isso aqui é a gosto, sabe? Então, assim, ó, um pouquinho de tomilho aqui pra gente dar um sabor de ervas, puxar um pouquinho pras ervas no nosso molho. Sério, eu tô sem palavras aqui, porque isso aqui tá cada vez mais cheiroso, esse estúdio. Não, tá gostoso, vai ficar gostoso isso aqui. Você vai ver. Ó, tomate picadinho, vamos pra panela, gostoso, aí já foi. Ó, toda quarta-feira, Maica Martins, que tá acompanhando as suas férias aí, pode ficar em casa que eu venho fazer. Agora aqui... Eu venho fazer o programa com gosto. É? Não precisa nem de cachio. Ah, isso é bom, hein? Aqui, ó, olha só. Então, a gente já tá aqui. Já vai colocar o camarão ou não, né? Agora não. Agora eu vou deixar o tomate dar uma desmanchadinha. Ó, pega a garejã no programa hoje. Já? Ah, quero só ver. Já desisti de apresentar hoje o programa. Olha aqui, ó. Agora, vamos pra massa. Enquanto o molho tá sendo feito, a gente vai fazer a massa. Que é o calzone. É o calzone. Daí a massa do calzone, certo? Certo. Então, as 225 gramas de farinha já estão no bowl. Eu joguei aqui 2 gramas de fermento biológico seco, certo? Aqui, ó. Pronto. Já vem pra cá. Vamos colocar o sal. Isso não é muito comum, tá? Uma colherinha de sal. É, na verdade, são aqui 4 gramas de sal. Mas não é muito comum a gente fazer isso. Jogar o fermento biológico e depois jogar o sal. Mas, nesse caso, pode. Porque diz que o sal vai contra o fermento, né? O açúcar alimenta e o sal mata o fermento. Mas aqui tá tudo certo. Não tem problema. Aqui são 160 gramas de água que a gente vai jogando devagarinho, tá, Godoy? Olha só. É uma massa... Tá trazendo uma massinha. Isso, ó. Ela é uma massa que ela é bem hidratada. Ela tem quase 70% de hidratação, essa massa. Por isso, você pode ver aqui. Olha que bonito que é, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tirar ele daqui, né? Mas olha como ela é, Godoy. Ó. Eu só não vou tocar, mas olha aqui. Você vê? Ela tá super hidratada. É uma massinha mesmo, ó. Literalmente, é uma massinha. Muito legal essa massa aí. Puxa de novo, chefe. Olha lá, ó. Ó. Tá super hidratada ela e ela fica bem pegajózinha. As massinhas de criança. Isso. De moldar, massa de moldar. Ó, você vê? Agora, por exemplo, a gente já misturou o que tinha pra misturar aqui, ó. Né? E agora a gente entra com a mão. Tá? Agora aquele carinho especial. Especial. Na sua receita. Isso. Que é hora de você colocar amor, né, Flávio? É amor. Agora tem amor. Ou ódio também, dá umas porradas aqui. Eu não ia falar. Pode soltar a porrada aqui. Quando você estiver nervoso, é bom pegar pra fazer massa. E tá tudo certo. Não vai estragar a massa. Não, não vai, não. Dependendo do seu humor, não. Não é uma massa que ela... Que você... Até porque... Precisa ter muito cuidado, assim, com a mão. O ódio e o amor estão juntos. Então tá tudo certo. Caminho juntos? É. Poderia ser mais amor. Mais amor, né? A vida não é só amor, então... Não. Mas conta raiva aqui, não no trânsito. É, aqui, não no trânsito. Eu levei uma fechada de trânsito hoje, que eu cheguei branco na TV. Nossa. Foi por Deus hoje, viu? Aí, Godoy, olha. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar pro nosso plano de trabalho, né? Vamos colocar um pouquinho mais de água aqui, ó. Tá vendo? Você pega um pouquinho de água aqui pra mim, por favor, Godoy? Obrigado. Gente, é tão gostoso de ver o Chef Flávio cozinhar, né? Ele faz tão bonito. É bonito de ver. É bonito. É simples, sabe? Culinária italiana... Você tá fazendo uma obra de arte. É simples, cara. É bonito de ver, Chef Flávio. Esse aqui é o lance, sabe? De verdade, assim, ó. É, o toque que eu tenho pra dar pra quem tá assistindo é que a culinária italiana é simples. E o difícil é fazer o simples. Porque aquilo que você vai enfeitar demais, você não precisa caprichar muito. Já vai tá enfeitado, não é mesmo? É, ele que tá o segredo, o gosto, né? Agora, quando você faz o simples... Tem que ter aquele sabor especial. Tem que ter o toque, né? Ó, só pra finalizar essa parte aqui, eu vou colocar um... Um giro do óleo, como fala, né? Ó, a massa aqui dentro. Vou lamecar ela bastante pra não criar crosta. E vou deixar ela crescer. Beleza? Ó, quanto você deixa... Seguinte. Chef, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo. Eu já coloquei o camarão aqui, ó. E só dei uma mexidinha e já parei. Você pode ver que o nosso molhinho, na verdade, ele é mais poupudo. Ele não é tão molho, molho, aquoso assim. Tá bom? Gente, que delícia. Agora, vamos abrir o nosso calzone. Meu Deus do céu. Quando que a TV vai começar a sair cheiro, assim, pros pessoal de casa sentirem? Ah, acho que não deve demorar muito, não, né? Uma que vai vender um monte, mas... Já pensou? Ah, não, isso aqui? Ixi, Maria. Olha aqui, ó. Isso daqui, ó. Nossa massa, ó. Aí o apresentador tem que caprichar no perfume. Ah, entendi. Ou não, né? Ué, mas aí é que vai. Aí é que é o lance, né? Aí é que... Nossa, é verdade. Verdade, gente. Depende também o programa. Imagina no Cid, que teve uma notícia hoje que um morador de rua fez xixi lá na rua, nos... Nossa, mas aí não dá. Então depende do programa. Esse programa aqui, o vitrine, tinha que ter cheiro. Ó. O do Cid a gente deixa pra lá. Cid, sem cheiro no programa. Sem cheiro no Cid. Não dá. Olha aqui, ó. Ó, a massa, essa massa, ela é muito hidratada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela tem bastante água na formulação dela. Então, ela vai ser uma massa muito fácil da gente se abrir, da gente abrir ela. Então, ó. Só falando isso porque é fácil pra você, ou pra esse apresentador que não sabe fazer nada. Não, pra você é fácil também. Porque é só fazer assim, ó. Como se você fosse abrir uma pizza, entendeu? E aí você vai... Não precisa nem de rolo. Na verdade, eu esqueci o rolo, entendeu? Ou um copo. Olha, um copo talvez. Mas o legal... Não, não precisa. Ó, já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tá bonitinho. Beleza? Aqui, ó. A nossa massa tá aqui. Olha que beleza, gente. Ó, ó. Facinho. Quer que eu faça aí? Você quer fazer? Não, não. Você ficou com vontade. Fala aí. Eu fiquei, mas eu vou derrubar e é o que eu vou comer. Eu tô preocupado com... Ah, não, mas eu tenho outra ali. A gente faz junto. Ah, tá. Não, deixa aqui, Neto. Olha só que legal. Deixa quieto, chefe. Vamos colocar assim, ó. Não brinca com a comida? Não brinca com a comida. Não brinca com a comida. Deixa eu chegar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, vamos jogar uma farinhazinha aqui, pra gente montar aqui, tá? Então vamos trazer ela pra cá, aqui. Legal. Beleza. Você trocou por quê, chefe? Pra não... É porque eu vou ter que informar. Então eu vou precisar desse trabalho aqui. Entendi. Né? Vou ter que colocar ela lá. Eu deixei lá dentro do forno, já pré-aquecido a 250 graus. Ah, tá aqui. É. Tem uma assadeira vazia lá dentro, como um tabuleiro, virado de ponta cabeça, certo? Olha que interessante. Pode abrir? Pode abrir. A gente consegue mostrar, ó. Consegue. Ó um segredinho pra vocês. O pessoal conhece isso? Ou é o segredo só pra mim? Não, pode, pode, pode. É segredo mesmo. Não, é importante. Não, eu falo segredo assim, porque vai quem cozinha em casa, zonas de casa, cozinha, já sabia disso e eu tô aqui, pra mim é novidade. Não, não. A maioria não sabe, não. É que a gente, a gente que tem o costume de fazer isso. Eunice, obrigado, viu? Mandou um WhatsApp pra gente, tá adorando a receita, viu? Ah, que legal. Eunice do céu. Você mora aqui perto da TV? Porque se eu fosse você, eu vim aqui. Olha. Que delícia que tá esse cheiro. Olha, Godoy, a gente vai colocando agora os camarões em cima do queijo. O queijo vai fazer tipo uma recepção, uma caminha pros camarões, sabe? Aqui, ó. Ó, que delícia. Olha que lindo no vídeo esse prato, gente. Ficou? Olha lá, gente. Vamos colocar bastante camarão. Que tristeza, tô triste hoje, viu? Porque isso aqui é pra gente ser feliz, né? Sabe qual que é o meu sonho? Qual? Tem um programa igual do Edu Guedes aqui na nossa bandeira. Meu, é legal, não é? Não, meu sonho. Só que eu só vou apresentar e provar lá dos convidados. Ah, será? Vou falar com a Tarubá. Tarubá, vamos fazer um programa aqui, local, igual do Edu Guedes? Ó, metade, certo? É. Vamos virar pra cá. O que que é importante agora? Importante é a gente dobrar e fazer como se fosse uma cordinha, sabe? Aquele acabamento assim. Tipo um pastelzão. É, na verdade, é um calzone mesmo, né? Um calzone, é. Não, eu digo assim, o formato, né? É, o formato é um formato de meia lua. Embora aqui não esteja tão meia lua, né? Mas... Mas a lua vendo assim, de tão perto, ela tem sim, ela não é certinha. Você acha? Olha só. O Godoy, ó, tem que furar pra poder sair o vapor lá de dentro, tá? Então, aí, agora, a gente vai pegar aquela forminha que tá lá dentro, né? E trazer ela pra cá. Ó, que legal. Trazemos a forminha. Ó, cuidado, estamos queimando. Gente, você aí de casa, ó, ele tá com uma luvinha aqui, então tome cuidado que tá pegando fogo, tá pelando aí, como dizem. Aqui, agora a gente pega, passa isso aqui pra cá, ó. Que delícia, ó. Ah, você vai colocar em cima. Eu vou. Cai um pouquinho mais pra lá. Eu vou. Aqui, ó. Ali, legal. Aí, agora, um pouquinho de molhinho por cima. Olha isso. Por isso que você deixou, então, o camarãozinho com o rabinho. É, o rabinho, o camarãozinho com o rabinho. Pra ficar um enfeite, né? O decorativo. Vem pra cá, vamos pegar um pouquinho de mussarela, joga por cima, aqui, ó. Tá? Ó, quando você vai montando aí, posso dar um recadinho? Rapidinho. Pode, lógico. Ó, daqui vai pro forno. E aí, Flávio? Vou abandonar o microfone e vou lá tirar o negócio, então. Tirar o calzone, né? Eu seguro pra você. Tá? Legal. Obrigado. Então, ficou pronto. 20 minutinhos aqui no forno. É, ué. Você viu como é rápido? Rápido. Olha. O Flávio tá sem mic? Tá aqui comigo. Então, olha só. Vamos falar aqui, ó. Vai falando aqui. Ó, tá complicado. Bom, você vai ficar segurando. Ó, a Thaísinha vai trocar pra você. Thaísinha, vai. Mas vai tirando aqui. Eu vou tirar, ó. Aqui, ó. Olha. Godói. Olha isso, gente. Agora você não fala nada. Agora você vai ficar quietinho, viu? Pode vir aqui, Thaísinha. Vem cá, ela vai ajudar a gente aqui. Gente, olha que bonito que ficou. Ó. Eu salivando. É? Pode comer? Tá legal, não fica? Aí, tá tudo ok agora? Comi aqui. Legal. Hã? Ó. Thaísinha, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo em casa? Eu tô assim, ó. Não. Já tá vendo? Não, eu tô assim, eu salivando. Gente, que delícia. Vamos ver se faz barulhinho. Ó, aquele... Vamos falar, a CMR. Olha isso. Ó. Escutou aí? Escutou em casa? Ah, olha que delícia, ó. Tá bem pertinho. Pera, pera aqui agora, ó. Não, o povo de casa tem que ouvir isso aqui, vai. Ó. Deu pra ouvir, gente? Deu pra ouvir aí? Nossa. Judia de vocês, ó. Vou judiar de vocês, ó. Isso aqui é gostoso, viu? Nossa, rapaz. Ó, vou comer agora? Opa. Ao vivo assim, ó. Rodou o microfone. Deixa eu encerrar o programa, que a gente já tá 3 da tarde e a gente precisa encerrar e eu preciso comer essa delícia que eu estou de jejum. Aí, Godoy. Obrigado, chefe. Obrigado pela sua participação. Olha que delícia. Vai queimar a boca. Vou só por aqui. Um beijo pra vocês, gente. Fica com Deus. Até amanhã estarei ao vivo aqui com vocês, tá? Não vai perder. Vou comendo aqui. Beijo. Fica com Deus. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.